E aí galera, tudo bem? Me chamo Yago Martins e bem-vindo ao meu canal de React Galera, vou estar reagindo ao canal do nosso querido, só pra não confirmar se é isso mesmo É o Wario Master, tá? É um canal que eu gosto demais, gosto muito de rap Eu tô assistindo bastante, cara, eu tô assistindo, sei lá, parece mentira, mas eu tô marotando o rap dele todo E eu falei, caraca, é do Mob Pô, eu vou aí assistir isso aqui, porque o Mob, não sou resistente, eu tô gostando pra caraca E aí eu falei, caraca, eu vou ver esse rap aqui pra ver como vai ficar, tá? Então, se inscreve no canal pra também ajudar a me ajudar a me ajudar logo, tá? E deixa o like aí no vídeo pra tá me ajudando aí, ok? Vamos começar aqui, só me enrolações, ok? Ok? Go! Shigeru Kageyama, mais conhecido como Mob É um paranormal de verdade Brilhante aluno de Arataka Areia E também o protagonista dessa grande história De dia, na escola, os clubes, mais provas Seria tão fácil se eu fosse alguém normal De tarde, na volta, meu mestre me chama Oi Mob, tem um espírito aqui, pode vir? Tá legal Tenho poder Paranormal espíritos Posso ver Mas uso só pro bem Está errado ser mais forte Não te faz alguém Então sei seus poderes Você não é ninguém Eu quero ser bem mais Do que apenas destruição Um poço puro de poder Juro que vou atrás De não mais machucar ninguém Meus sentimentos vou conter De dentro O que eu sinto Quero controlar Não vou aguentar O que eu tenho mais Bob, a verdade é que eu sempre tive medo de você Meu irmão, eu sei que você não erra assim Quero eu tirar, então vou ter que passar por mim Eu sinto, resisto aos meus 100% Irmão, eu irei te salvar Não sei o que fazer Preciso salvar vocês Você me diz que não erra do fute Mas meus amigos precisam que esteja aqui Curegui, meus amigos, decidi que vou voltar Não é só para quem eu amo, meus poderes vão usar Eu estarei bem, pois tenho alguém Suas que sempre vão me ajudar Minha mina, isso aqui não é lixo Se eu vou jogar fora, eu pego Legal, essa parte é madeira, mano Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos Temos que guardar o que é importante De dentro que surge Angústia e dores O que eu sinto, quero controlar Não vou aguentar Destruição Não quero mais Não quero mais Machucar sem controlar A minha revolução Não é só lutar Eu sempre quero Decidi viver Desperdiando a minha forma Com um sem poder A minha raiva, a minha dor Eu decidi esconder Pra que eu atinja mais Pra que eu atinja mais O meu limite Pernura Cruição Não quero mais Machucar sem controlar A minha revolução Não é só lutar Eu sempre quero Decidi viver Desperdiando a minha forma Com um sem poder A minha raiva, a minha dor Eu decidi esconder Pra que eu atinja mais O meu limite Caraca, maneiro, mano Ficou legal, cara Nossa, mano É verdade, cara Ficou muito bom Eu tive aquela pegada Que nem o Acho que foi o Enigma que eu fiz Mas a dele Ficou uma pegada mais leve Mais suave Tranquilo Mas ficou bom Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Como eu gostei de verdade Vou estar deixando o vídeo original aqui na descrição Caso você queira se inscrever no canal do Iron Master Tem meus últimos vídeos aí Na verdade está aqui na tela Caso você queira assistir Então é isso Falou Tchau